O relatório que vai assinado pelo deputado Arthur Maia é um relatório que contém alguns avanços e talvez amortecimentos em relação à aridez do projeto aqui trazido pelo governo federal. No entanto, o relatório mantém o elemento crucial, a alma do relatório, que é a manutenção da privatização do serviço público através do artigo 37A, mantendo convênios, parcerias, público-privadas, assessoramentos privados de todas as ordens, sem levar em consideração a natureza típica do Estado, um Estado que modere relações, inclusive sirva de paradigma para as próprias relações do mercado e que tem funções muito claras em relação ao acesso, especialmente aos que mais precisam, às políticas públicas. Nós compreendemos, portanto, que a PEC, ela não teve conserto, ela não teve solução no seu conteúdo essencial. A estabilidade fica mantida, mas é relativizada com um razoável processo de avaliação que levará inexoravelmente a uma diminuição do número de servidores. Avaliação não clarificada sob a forma com que será realizada. Segundo, apesar de ter vencido a ideia de que o estágio probatório seria parte do concurso, ela deprime a possibilidade do concurso público no Brasil, porque contrata de maneira temporária, por 10 anos, novos funcionários por seleção pública. Então, para dar o nome certo, são contratos terceirizados, temporários, de natureza temporária, ou seja, prazo determinado, que o relator pretendia que fosse de 6 anos e que hoje, no texto final do relatório, vem com 10 anos. Como uma determinada área do setor público, podendo contratar por 10 anos contratos precários, definidos literalmente como um contrato temporário, fará concurso pra aquela área. Perderemos a regulação, o estímulo ao concurso público, e objetivamente isso nos leva à conclusão que buscaremos derrotar a PEC 32 no plenário. A PEC 32 não serve ao Estado brasileiro, não serve ao setor público, e ao cabo, ao fim e ao cabo, prejudica a população. Essa é a nossa conclusão. Passo para o deputado Rogério Correia para avaliações em seguida. Eu sou Alice Portugal, membro da Comissão Especial e do PCdoB. Presidente, eu tenho um deputado público, mulher. Obrigado, Alice. A Alice é também coordenadora da Frente Parlamentar do Serviço Público. Então, agradecer a Alice por me passar a palavra. Agradecer também o nosso líder, Bom Gás, do PT, que me concedeu também a honra de poder coordenar a bancada do PT na Comissão Especial da PEC. Agradecer também a todos os deputados aqui do PSB, do PSOL, do PDT, do PT, que compõem a oposição dentro da comissão. E também agradecer os membros dos sindicatos que nós convocamos que viessem aqui hoje com a gente, uma representação, porque é com eles que nós estamos marchando também contra essa PEC 32. O primeiro ponto, a Alice já colocou bem, nós estamos anunciando para o Brasil que é para que se mantenha todo o esforço da derrota da PEC 32. Estão querendo dar a impressão que o relatório resolveu os problemas. Não resolveu. E por isso manter a mobilização contra a PEC 32 é o primeiro objetivo nosso. Dizer claramente para pressionar os deputados e deputadas, conversar com eles nos seus municípios. E a pressão tem sido grande. Muitos deputados e deputadas têm questionado e não querem votar essa proposta de meia no constitucional por saber que prejudica o serviço público e porque também pode dar problemas, inclusive eleitorais, para quem votar contra o povo nessa medida. Então esse é o primeiro ponto. A Alice já colocou bem, nós estamos caminhando nesse sentido para fazer todo um debate. Vamos utilizar todo o tempo disponível para o debate. Por isso nós conseguimos mais uma vez fazer com que o debate não fizesse na semana que vem e fosse adiado para o dia 14, 15, 16 e depois quando for ao plenário nós vamos manter o processo de obstrução. Eu queria frisar então quatro pontos. Primeiro, também que nossa deputada já colocou muito bem, é o artigo 37A. Ele é a privatização do serviço público brasileiro. Nós já temos um serviço público que anda muito precarizado e anda também muito terceirizado. São OSCIPs, parcerias público-privadas, mas esse artigo 37A, ele coloca que o Estado colocará recurso público para fazer convênio de cooperação com entidade privada com fins lucrativos. Então é pegar o dinheiro público e colocar para a empresa privada. A terceirização levará à falência do serviço público brasileiro. E isto se dará, segundo o próprio relatório, para todos os setores, com exceção do que eles chamam carreira típica de Estado, que são mais ou menos exclusivas, que são 5% dos servidores públicos. Mas a saúde, a educação, a segurança, o meio ambiente, tudo isso poderia passar para a mão da iniciativa privada. Inclusive com cobrança de serviço público, porque o convênio de cooperação será depois determinado por lei ordinária, que pode ser até uma medida provisória. Esse ponto é evidentemente inegociável. Como disse a Alice, é a alma da PEC e não foi consertada no relatório. O segundo ponto é que há corte de jornada e de salário. Já havia isso na emenda na PEC, que estava no Senado, do corte de 25% de salário e jornada. O relator agora trouxe de volta. E ele coloca então um corte da jornada e da prestação do serviço em até 25% e, portanto, também do salário do servidor. Isso, evidentemente, para nós é algo inegociável, porque diminui a prestação do serviço e ainda diminui o salário dos servidores, que na sua grande maioria recebem até 4 salários mínimos. Um terceiro ponto, contrato temporário. Estão colocando o contrato temporário não mais como algo de exceção, mas como uma regra para todos os setores, podendo esse contrato temporário durar até 10 anos. Depois de 10 anos, a gente sabe que virá uma pressão para que ele seja renovado. Então, substitui o concurso público e o contrato temporário. Isso é péssimo para o nosso serviço público brasileiro, que é outro ponto. E, por fim, queria destacar também a retirada de direitos. O relator disse que tem o compromisso de nenhum servidor atual perder direitos, mas perde. A avaliação de desempenho, por exemplo, servirão para todos os servidores, inclusive os atuais, com essas novas regras. O que poderá levar à demissão dos atuais servidores. Então, esses são exemplos de que os atuais servidores também perdem direitos. Fora uma série de outros direitos, em especial dos empregados públicos, que já sofrem com a pressão da privatização das estatais e perderão direitos também. Então, em sumo, desculpe ter falado muito, vou passar para a Fernanda, mas a nossa intenção é que os trabalhadores saibam da nossa posição e da necessidade de manter a pressão para que a gente derrote essa PEC 32, exemplificado com estes pontos e outros, que infelizmente o relatório não corrigiu. Fernanda. Obrigada, Rogério. Cumprimentar a Alice Portugal, o presidente da Frente, Rogério Corrêa, dois deputados que coordenaram aqui esse conjunto de parlamentares. De vários partidos que vêm trazer a sua opinião e registrar que, em meio à pandemia, o governo Bolsonaro segue passando uma boiada. É inadmissível que nós estejamos em plena situação de aumento de combustíveis, de tarifácio na energia elétrica, de fome do povo brasileiro e se tente fazer a reforma trabalhista do serviço público em meio à Câmara dos Deputados, nessa conjuntura política eivada de mentiras. Não vou repetir os quatro argumentos de Alice e Rogério, que estão muito adequados, trazer apenas mais dois. O primeiro, que eles mentem para o povo que é para fazer uma economia quando a assessoria técnica do Senado mostrou que a PEC poderá custar um trilhão de reais a mais aos cofres públicos, porque libera a contratação de escargos de confiança em todas as atividades MEI do Estado brasileiro. Em todas as atividades MEI, diferente, Toninho, do que é hoje, que só pode para as atividades de chefia e assustadoramento. E, mesmo assim, nós sabemos que, muitas vezes, os CCs são uma forma de construir uma base alugada e não têm conhecimento técnico impactando a qualidade do serviço público. Imagine toda a atividade MEI. Segundo, a PEC demite servidor que está, porque permite, com avaliação de desempenho, a demissão de todos os trabalhadores concursados em todas as esferas da União. E mais, abre a brecha para que, quando o cargo entrar em extinção, os servidores daquele cargo possam ser demitidos também. O que é gravíssimo, além da redução de jornada e, sobretudo, a possibilidade de privatização de todas as atividades. Nós que vivemos num país que o SUS salvou vidas, a revelia do governo, que, ao invés de combater o vírus, decidiu combater a ciência. Foram profissionais concursados que lá estiveram. Esses profissionais, educadores, policiais militares, serão presenteados com a possibilidade de demissão, com a redução salarial e, também, com a terceirização das suas próprias atividades. Isto é inadmissível, é tentativa de transformar o Estado brasileiro num negócio, querendo transformar todas as atividades que são tão importantes para o povo, num leilão. E, para finalizar, essa questão da avaliação de desempenho e da estabilidade é muito mais grave, ainda, não só na possibilidade de demissão, mas muito mais grave ainda quando nós tratamos de governo Bolsonaro, que exonerou o chefe da Polícia Federal do Amazonas porque pegou a maior carga ilegal de madeiras da história. E o que faz o governo Bolsonaro, já que tem uma agenda de meio ambiente, exonera o chefe da Polícia Federal. O delegado de Saraiva não pode ser demitido, porque tem instabilidade pela Constituição. Se isso for aprovado, o delegado de Saraiva poderá ser demitido, os técnicos do IBAMA poderão ser demitidos, os professores universitários poderão ser demitidos, as técnicas da saúde poderão ser demitidas, por perseguição política, um governo que é o governo que quer, com esta PEC, legalizar a prática do clientelismo, do patrimonialismo, do ingresso sem serviço público e, lamentavelmente, a ideia do Estado como um negócio. Não com o nosso voto, ao contrário. Lutaremos contra, nas ruas e também aqui na Câmara, fazendo obstrução quando vier a plenária. A nossa luta é para que altere a correlação de força. Então, se os deputados saibam que quem votar a favor desta PEC não votará. Muito bem. Gervásio. Bom, gente, essa caminhada, ela começou na Comissão de Justiça. A nossa oposição fez uma mobilização importante. Nós tivemos, tanto na Comissão de Justiça, como agora na Comissão Especial, vários debates. E, dentre os debates que nós acompanhamos, aqueles que estavam se mostrando contrários, preocupados com a reforma administrativa, eles apontavam, de forma muito nítida, os pontos que, ao mesmo tempo, eram apontados por nós. E o que eu quero dizer é que nós estamos no caminho certo. Próximo disso é que o relator, não cedendo apenas aos nossos debates, não apenas cedendo ao debate das categorias, mas à pressão nas ruas. Ano que vem é ano de eleição e eles estão tremendo de medo. Eles sabem que o texto da PEC 32 é terrível para o serviço público. Mas Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, eles odeiam o servidor público. Eles não gostam do serviço público. E a prova disso é que eles falaram sobre dois temas bem importantes. Economia, não tem um único centavo demonstrando quanto será economizado caso a PEC 32 seja aprovada. Vejam o tamanho de mentira. Outro tema, qualidade do serviço público. Pelo amor de Deus, como é que a gente vai ter melhorias no serviço público se o texto do deputado Artumaia diz lá que estarão garantidos os contratos temporários? O que melhora a qualidade do serviço público é algo chamado concurso público. O serviço público no país só melhorou a partir da Constituição de 1988 com o concurso público. E a PEC 32 desmonta o concurso público. É um retrocesso. Reduz a jornada de trabalho, reduz salários. E pior do que isso, para piorar um pouco mais o texto, eles querem privatizar o serviço público. E mais ainda, a empresa que for beneficiada, que for apadrinhada pelo poderoso de plantão, ela terá o direito de obtenção de lucros. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. No meio de uma pandemia como essa, e nós aqui consumindo o nosso tempo para tratar de uma deforma, que é a PEC 32. Ontem eu comentava, quando saí aqui da Câmara, como impressiona a quantidade de pessoas que estão pedindo esmolas nos sinais, nas esquinas do Brasil, porque estão passando fome, porque o auxílio emergencial não dá para comprar um potijão de gás. que o Paulo Guedes disse que ia custar 35 reais e já passa de 100 reais. As pessoas estão trocando o potijão pela lenha. Esse é o governo Bolsonaro e nós estaremos aqui resistindo. Mas dizendo aos servidores públicos, não se enganem, a batalha ainda é longa até que esse tema chegue no plenário Ulisses Guimarães para que a gente possa derrotar a PEC 32 nos dois turnos aqui na Câmara dos Deputados. Resistência, mobilização, são duas armas importantíssimas para que a gente possa ir avançando. Estamos avançando. Já tivemos a primeira vitória, mas a próxima será a derrota da PEC 32. Gente, muito obrigado. Sou deputado pelo Estado da Paraíba, Gervás de Maia. Muito bem, Gervás. Posso pedir, antes de vocês, falar uma identidade do Ministério Público? Opa! Para representar o sindicato? Isso que é bom, né? Isso é que é democracia, representatividade. Boa tarde a todos. Eu sou o Adriel Gael, sou diretor executivo do CID-MPU, sindicato dos servidores do Ministério Público da União. Quero pedir a todos aqui presentes que façam uma reflexão. Vocês, jornalistas, câmeras-mães, que façam uma reflexão. Suponhamos que o chefe de vocês fale, ó, vão lá agora na Câmara dos Deputados e te dá uma câmera ruim para você captar a melhor imagem. Te dá um microfone bom para você, um microfone ruim para você captar o melhor áudio. Não te fornece os equipamentos necessários, mas exige de você o melhor, sem você ter condições e equipamentos para isso. Internet, para transmitir os áudios, as imagens que vocês estão fazendo aqui hoje. É isso que vai acontecer com essa reforma administrativa, com os servidores públicos, em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. Imagine um enfermeiro que você vai chegar lá para ser atendido, ele não tem esparadravo, não tem agulha, não tem gase, mas você, na hora de avaliar aquele atendimento daquele profissional, muito provavelmente você vai fazer uma avaliação enviesado, porque o profissional não te prestou um bom atendimento, porque ele não tinha os recursos para isso. Uma escola pública, onde ainda hoje se coloca 45 alunos para um professor dar atenção e prender a atenção de 45 alunos, não tem uma lousa digital, você tem que ficar 5, 6, 7, 8 horas com a turma de alunos presa tentando prender a atenção de alunos. Então, servidor público não tem medo de avaliação, muito pelo contrário, só que o nosso patrão, o Estado brasileiro, muitas vezes não fornece as ferramentas para a gente prestar um bom serviço. E é isso que vai acontecer com essa questão da avaliação posta no relatório do deputado. Vocês pensem que nós, servidores públicos, estamos lá para atender a sociedade brasileira. E quando transforma o Estado, entregando para a iniciativa privada, para alucar, vocês vão chegar lá, o serviço vai estar pronto, se você tiver dinheiro para pagar. num país onde milhares de pessoas voltaram a viver abaixo da linha da pobreza. Não tem com o que se alimentar. Faço outra reflexão aqui para vocês. Imagine vocês, o concurso público, que possibilita uma forma de muitas pessoas ascenderem socialmente. e eu sou filho de mãe solteira, vindo dos requiões do Estado de Pernambuco, sem perspectiva. Fiz o concurso público, passei, hoje sou servidor público do Ministério Público da União, há oito anos. Trabalhei na Lava Jato em Curitiba. Hoje estou presidente do nosso sindicato, porque acredito no serviço público brasileiro. Se eu não tivesse estudado, não tivesse tido a oportunidade de acessar, eu não estaria aqui hoje falando com vossas excelências. Então vamos pôr a mão na consciência. O que eles querem é o desmonte do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser garantido. A oportunidade do filho da empregada, que o Paulo Guedes disse que estava indo para a Disney, deputado, do filho da empregada, do filho do porteiro, do programa Universidades para Todos, do qual eu fui beneficiado, e o ministro da Educação disse que universidade não tem que ser para todos. É disso que nós estamos falando. Coloquem a mão nas consciências e vamos lutar pelo Estado democrático de direitos, com o concurso público, e essa reforma é uma aberração para a sociedade. Quero passar a palavra para o nosso líder aqui do PT, deputado Bungás, Já tem CTB, pública... Obrigado. Tem várias centrais sindicais aqui, vários parlamentares. Eu quero parabenizar nosso time, linha de frente, que está atuando nessa PEC 32. Ela é conhecida como a PEC da rachadinha. Portanto, que a gente diga isso. Rachadinha por quê? Porque se não tiver mais concurso público, e se tiver análise como está posta agora, as pessoas vão estar submetidas ao chefe imediato, e se não se alinhar ideologicamente, não terão sua progressão, não terão sua manutenção no serviço. Então, além de prejudicar o atual servidor, não tem concurso público, ainda vai dar livre nomeação, como foi dito pelo Senado, pelos estudos técnicos, e até um milhão de pessoas de livre nomeação nos estados, nos municípios e na União. Aqui já foi dito aqui, o Brasil não saberia do escândalo da madeira abatida ilegalmente no país, se não fosse o Saraiva, uma conclusão do público. E nem saberiam do Ministério da Saúde, quando um servidor público denunciou que ele tinha fraude na compra da vacina. Aliás, está se descobrindo a verdadeira mala de dinheiro que pode estar posta agora no governo Bolsonaro da corrupção. Continuemos atentos, tenhamos servidores públicos para fazer o serviço público de qualidade para a população. É disso que se trata. E para encerrar, eu quero ser breve aqui, porque muito já foi dito aqui, eu quero dizer para vocês, além de ser conhecido com o PEC da Rachadinha pela avaliação ideológica, a pessoa pode talvez até ter que ser submetida ao escândalo de ter que pagar em dinheiro como os familiares do Bolsonaro fazem com seus funcionários, que é a famosa Rachadinha, pedindo suborno financeiro para poder se manter. Isso é inaceitável. Então, esse projeto não pode ser aprovado. E eu quero chamar a todos para as mobilizações de ruas para o dia 7 de setembro, junto com o Grito dos Excluídos, junto com a Frente de Brasil Popular, junto com as centrais sindicais, junto com as federações, junto com a Frente de Brasil Semedo, povo Semedo, para a gente dizer não, fora Bolsonaro, incluindo a pauta. não há PEC 32. Essa é a pauta do povo nesse momento. Essa é a mobilização que nós precisamos fazer. Portanto, um abraço, vida longa. E no serviço privado, é a 1045, que é a carteira verde e amarela que precariza contratações. E no servidor do serviço público, é a 35. Então, é o desmonte total nesses cinco anos de golpe, que ontem foi comemorado com o lançamento de um livro. Cinco anos de golpe e de destruição da comunidade brasileira, da soberania e das estruturas do Estado brasileiro. Bem, vamos ver aí. Ô, Érica, por favor. Minha Érica... Eu penso que é o mais profundo ataque a uma concepção de Estado que foi tecida na Constituição brasileira, a PEC 32. Por isso, a PEC 32 precisa ser derrotada. Derrotada em nome do povo brasileiro, em nome de um Estado que Celso Furtado dizia que deveria servir para enfrentar os problemas nacionais onde se inclui, inclusive, a desigualdade que perpassa o tecido social deste país. E esta proposta, primeiro, ela fragiliza o concurso público quando ela estabelece que os contratos por tempo determinado, eles não sejam mais excepcionalmente em função do interesse público, mas eles podem perdurar por 10 anos. Então, está se rompendo, flexibilizando o concurso público. Mas não é só isso. Nós também temos um processo de desconstrução da estabilidade. O presidente, ou o relator da comissão, da proposição, ele disse que tinha entendido que a estabilidade era boa para o povo brasileiro, mas a estabilidade não está assegurada de forma muito clara para os que vão ingressar. então, se a estabilidade é fundamental para o Estado não se curvar aos mandonismos, não se curvar ao mal feito emanado dos governantes, é importante que nós possamos preservá-la aos que vão entrar também e aos que estão no exercício da função pública. E, para além disso, ele fala que não vai retirar nenhum direito. Não é verdade, porque ele retira uma série de direitos que, exceto os que estão assegurados em lei, os próprios instrumentos infralegais que asseguram direitos para empregados públicos, empregadas públicas e também para servidores e servidoras, eles têm um prazo de validade. Então, portanto, nós estamos com uma destruição do Estado posta neste momento e é preciso reagir. Até porque isso está muito explícito no artigo 37A, quando ele possibilita a privatização do próprio serviço público. Isso significa desconstruir estas relações que são estabelecidas com o serviço público, servidores e servidoras, para termos um Estado que honre a grandeza deste povo. Nós estamos venciando um período de muita destruição de direitos e muita destruição de concepção de Estado e uma tentativa porque conseguimos retirar hoje mas havia uma proposta ou um artigo no parecer do relator que assegurava que aqueles que iriam ou coordenar inquéritos em outras instâncias e em outros poderes teriam que ser indicados delegados apenas pelo diretor-geral da Polícia Federal. Então, portanto, isso foi retirado. É como nós também conseguimos retirar uma série de elementos mas a PEC ainda guarda a sua essência que é uma essência antinacional que é uma essência contra, portanto, o povo brasileiro. Por isso, vamos lutar para derrotar a PEC 32. O Estado, a Constituição diz, ele tem que ser o Estado de proteção social, de bem-estar social para que possamos ter políticas públicas para fazermos o luto dos períodos traumáticos da nossa história, seja o colonialismo, a ditadura ou mesmo a escravidão. por isso, é não a PEC 32. Toninho, quer dar uma palavra? Toninho Reginaldo, Toninho da Fazubra, dá uma palavra ao Reginaldo e ao Longás. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Toninho Alves da Direção Nacional da Fazubra, do FONASF. Quero agradecer aqui a deputada Alice Portugal, deputado Rogério Correia que tem tocado esse trabalho juntamente com os demais parlamentares do ataque do governo ao desmonte do Estado brasileiro. O que nós estamos discutindo aqui é o desmonte do Estado que defende políticas públicas para a população em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, essa proposta da PEC 32 coloca os servidores públicos numa situação de ser servidores do governo e não do Estado. Ou seja, a cada quatro anos o governo que estiver de plantão vai colocar um grupo de servidores aqui e acabar com a continuidade do trabalho do Estado brasileiro em defender a população e pensar projetos para a população. Desmonta a situação dos trabalhadores em pesquisa, professores, os trabalhadores que estão na ponta do processo nos hospitais defendendo a luta contra a Covid-19 e a pandemia. Então, é a entrega dos... serviço público e a entrada profunda da iniciativa privada no Estado brasileiro. Portanto, nós, das entidades do serviço público, vamos dar resposta a isso nas ruas. Vamos construir atos como o do dia 7 de setembro e atos que vão parar Brasília e as cidades dos estados do país porque nós entendemos que isso vai atingir diretamente a população que precisa do serviço público. Então, essa é a resposta do RONASF e das entidades do serviço público do país. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Vem cá, Reginaldo. Reginaldo Lopes, depois tem o JP, vai falar pelas centrais e o Bom Gás. Está bom em nosso terminão. Quero também manifestar a minha posição como membro da posição contrária à PEC 32. De fato, o deputado Rogério Correia, terceirização é a privatização porque permitir que o setor privado possa exercer e prestar serviços públicos é, de fato, um enfraquecimento do Estado brasileiro. A Constituição brasileira definiu muito bem o papel do Estado. Isso vai muito na lógica do ministro Paulo Guedes, que deixou uma herança maldita no Chile, na lógica da tercialização, na lógica de tirar o Estado dos serviços mais importantes para o povo brasileiro, e agora ele busca dar um golpe na Constituição cidadã, que garante que isso é papel do Estado, trazendo a iniciativa privada, o terceiro setor para prestar serviços que são públicos e devem ser prestados por servidores públicos concursados. O que, de fato, ao permanecer a estabilidade, mas permitir contrato temporário por dez anos, e todos nós conhecemos o processo legislativo, o apelo do processo legislativo, daqui dez anos a Casa vai apresentar uma emenda constitucional, talvez até para dar estabilidade, para reconhecer que esses profissionais dedicaram ao serviço público, que talvez seja até legítimo. Então, nós acabamos com o concurso público. ou, então, esta Casa poderá, daqui dez anos, prorrogar por mais dez anos e nós vamos ter, então, prestadores de serviços públicos de fato precarizados. E a consequência é um serviço público de péssima qualidade, de menor qualidade para o nosso povo. Nós estamos vivendo a maior crise do capitalismo por concentração de riqueza agravado pela pandemia e a saída é mais Estado no centro das políticas públicas e o que ele busca é esse rompimento com o papel estratégico do Estado no serviço público. Portanto, nós vamos posicionar contrário, reconheço os avanços, eu acho que é bom dizer aqui que os partidos de oposição garantiram a reparação de danos importante, histórica, junto com os movimentos sociais, junto com as organizações dos serviços públicos. É bom poderá, sem vocês, perdemos força, mas nós precisamos continuar nas ruas. Dia 7 de setembro, nós precisamos ocupar as ruas, porque esse país não merece a pauta do bolsonarismo, que é uma pauta do século XV, da época da pedra, aonde cria inimigo imaginário para não enfrentar os problemas reais do povo brasileiro, que é desemprego, carestia, miséria, desigualdade, falta de sonho e esperança da juventude brasileira com esse país, mais de 60%, Rogério, que é embora desse país. Portanto, não a PEC 32, vamos lutar no dia 7 pela verdadeira independência do povo brasileiro, que é mais Estado, mais justiça social, mais trabalho, mais renda e mais programa que possa equilibrar e vencer a desigualdade desse país. Obrigado. Vem de novo. JP, vem cá, JP. JP está falando pelas centrais. Obrigado, Rogério. Companheiro Hugo, companheiro Eduardo da Nova Central, companheiro da Pública, eu vi a companheira Silvia, companheira Patrícia, companheiro Sérgio, tem vários companheiros que estão aqui, eu citei alguns nomes. Primeiramente, agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês aqui no Congresso Nacional. o deputado Rogério, o meu da Alice, o Eke, o Rogério, vocês são parceiros de longa data, estava falando agora quando eu adentrei ao Salão Verde, primeiro que nós ouvimos com aquela foto. Bom, Serginho, nós somos história. Mas Sérgio conhece, eu estava falando com os companheiros aqui da Polícia Legislativa, nós que somos das centrais sindicais, no dia de hoje tivemos uma reunião e tivemos uma série de ações. Primeiramente, agradecer aos deputados da Frente Parlamentar a Defesa do Serviço Público, a Frente Mista, que sem vocês, talvez, alguns espaços nós não teríamos. E dizer que nós estamos nas ruas, nas lutas, todos os dias, nós sempre irá incansavelmente até no dia 14. O calendário que nós vamos colocar aqui para vocês é o dia 8, os companheiros do Fonazep, Toninha que já antecipou, nós conseguimos uma live com o companheiro José Cabaleiro, nós estaremos divulgando toda a atrocidade que está sendo feita com o serviço público. No dia 11, nós estaremos em todos os domicílios de vocês, do país todo, protestando, denunciando quem é contra o serviço público e apoiando e valorizando os companheiros deputados e deputadas que estão do nosso lado que defendem um país democrático e um serviço público para todos. No dia 13, nós estaremos em todos os aeroportos do país, fazendo nossa panfetagem, recepcionando na hora que ele sair e na hora que ele chegar aqui em Brasília. E no dia 14 e 15, estaremos junto com vocês para derrotar essa malfadada PEC que destrói tudo o que é incluído e consagrado da Constituição de 1988. Portanto, salvo eu, Hugo, companheiro Eduardo, Nova Central, os companheiros da Central Única dos Trabalhadores, da UGT, da Força Sindical, da Pública, da Nova Central, da Conlutas, da CTB, todas as centrais, mas o movimento, a unidades policiais do Brasil, o movimento basta, a frente, nós estamos juntos e nós vamos derrotar. Parabéns a deputados e deputadas da frente, parabéns aos companheiros e companheiros do Brasil que lutam. Obrigado, gente. Bom caso, vamos dar um determinado a gente. Pedro Pizai. Um bom caso, o Pizai. Um bom caso, o Pizai. Essa mobilização que vai derrotar a PEC 32. Parabéns, Rogério, em teu nome, todos os deputados que estão na comissão especial, ao movimento sindical e social e aos servidores públicos desse país. Eu vou ser bem objetivo aqui. A PEC 32 desmonta a cultura de direito. Quando desmonta a cultura de direito, desmonta o direito dos servidores e desmonta o serviço público. Portanto, a PEC 32, em plena pandemia, que se reafirma no mundo inteiro o papel do Estado, a PEC 32 destrói direitos dos servidores e o serviço público para o povo brasileiro. em segundo ponto, quando se coloca que na PEC 32 só pode atender os interesses econômicos do mercado e do particular, significa que se desmonta a Constituição de 88. Por isso, Rogério, nós vamos derrotar a PEC 32. Porque os servidores estão reagindo, porque o povo está reagindo. O povo não tem ideia o que é tratar particular no SUS, sem SUS, o tratamento oncológico. O povo não tem ideia num tratamento neurológico ou cardiológico sem SUS nesse país. Portanto, a PEC 32 tem que ser percebida pelo povo brasileiro, que é o desmonte das políticas públicas. Não é corporativismo, não é defender os interesses do servidor público, mas é defender o servidor público para ele fazer com dignidade o serviço público para o povo brasileiro. É por isso que nós defendemos o direito do servidor público e defendemos o serviço público para o povo brasileiro, pelo menos para 150 milhões de brasileiros que precisam de mais Estado e não menos Estado. Eu esperava que os bolsonaristas viessem para Brasília dia 7 defender mais Estado, mais direitos sociais. Infelizmente, eles vão vender mais golpe, mais destruição dos direitos do povo brasileiro. Tudo bem, Gustavo, o PDT não falou ainda com a gente. Deixa eu falar rapidinho. Olha, uma preocupação de todos nós, o que nós estamos vendo é o mesmo discurso que teve na época da reforma trabalhista, que nós estávamos de trazer os empresários de fora, nós estamos fazendo o Brasil crescer, tirando o direito aqui, era muito protecionista e olha que nós éramos modelo para o resto do mundo, no entanto, fizeram a reforma trabalhista, nós tínhamos 8 milhões e meio de desempregados, foi para 15 milhões de desempregados, não trouxe uma empresa para cá, aí veio a reforma da Previdência porque era para cortar os privilégios, era para poder salvar o país, no entanto, o país se afundou cada vez mais, não cortou o privilégio e não melhorou a situação. Agora, é como se os funcionários públicos fossem responsáveis porque o Brasil vai mal, porque a despesa é muito grande. É um governo incompetente, não dá conta de resolver os seus problemas e nos deixa cada vez mais na miséria, o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Essa falta de credibilidade é que não faz o Brasil crescer. Quem que vai investir num país de louco, onde tem um débil mental administrando o nosso país? Ninguém vem aqui e aí querem pôr culpa no funcionalismo e se comparar o número de funcionários que nós temos com os países mais avançados, nós temos em torno de 30% dos países mais avançados. Então, não é o funcionalismo que está assim, é a incompetência desse governo. Nós temos que socorrer o funcionário, nós do PDT, todos os votos vão ser contra e nós temos que prorrogar para que não seja votado nesse ano e eu quero ver quem que vota ele no ano que vem, que é o ano, que é o período eleitoral e eu quero ver o deputado que tem coragem de votar contra esses brasileiros que ajudam esse país a chegar com todas essas dificuldades aonde nós chegamos. Muito bem, da Boa. Então, essa é a nossa dúvida. Muito bem, Roberto. Agradecer, pessoal, a todos, lembrando também que hoje deram o número do PIB e o Brasil caiu 0,1%. Ficou com o PIB negativo e olha que os outros países também estão em pandemia. Então, é a incompetência de Bolsonaro, Paulo Guedes ainda querem julgar a culpa nos servidores públicos. Isso mesmo, Roberto. Agradecer a todos os companheiros da imprensa. Estamos na luta aí, dia 14 e 15 em obstrução e dia 7 nas ruas. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.